E a gente começa o programa trazendo informações sobre uma mulher que ficou ferida no pescoço após ser atingida por uma linha, aquela da pipa, né? Aquela linha com cerol. O caso aconteceu no residencial Abusaf, na Zona Leste de Londrina. As duas pessoas que estavam soltando a pipa não foram localizadas. Os problemas com o cerol são frequentes na região e os moradores do bairro pedem reforço na fiscalização. No pescoço da Emanuela está a marca do susto do último domingo. O corte foi feito por uma linha de pipa que estaria com cerol. Tudo teria acontecido quando ela voltava para a casa de moto, ao entrar na rua Maria Scudeller Galdino. Fiquei muito apavorada. Eu freiei de uma vez a moto, até que o meu filho que estava na garupa até se assustou bastante também, porque eu freiei de uma vez. Aí ele, o que foi, mãe? Eu falei assim, cortou meu pescoço, olha aqui. Aí eu fui olhar, parei de uma vez para olhar, aí estava cortado, sabe? Mas foi muito tenso, foi terrível. Segundo a Emanuela, seriam dois adultos que estariam soltando a pipa e que não teriam se importado com a gravidade da situação. Aí eu desci e fui falar com eles, eles simplesmente só pediram desculpa, aí desculpa, moça. Eu falei, desculpa, olha aqui, se eu estivesse correndo, imagina que isso aqui, como que ficaria? Seria bem pior. E eu falei com ele, meu, vai soltar lá onde está um lugar mais deserto e tal, não precisa ser soltado no meio da rua. Quer brincar, tudo bem, né? Mas não precisa ser no meio da onde está correndo risco, ainda mais com cerol. Ela voltou para casa e chamou a polícia, que registrou o boletim de ocorrência, e a orientou a colocar uma antena na motocicleta. A dupla, que estaria soltando a pipa com cerol, não foi localizada. Ficou bem injustiçada, todo mundo, até as pessoas que a gente conversou, ficou assim meio que, não foi, fizeram quase que nada assim, sabe? Não tiveram muita coisa, só, na verdade, falaram mais comigo do que com as pessoas que estavam soltando pipa ali e fazendo. Problemas com pipas com cerol seriam recorrentes na região, principalmente no período de férias escolares, inclusive a invasão das casas para resgatar os objetos que caem nos quintais. A Fernanda conta que muitos acabam danificando até mesmo as fiações e as cercas elétricas das residências. As cercas elétricas que tem em volta das casas todas estragadas, fiação de internet, a gente tem que arcar com os custos todos, porque há danos, e a gente que tem que arcar todas as vezes com isso daí, direto. A gente tem que chamar técnico para poder estar arrumando e não tem quem, a gente só, como disse, fica no prejuízo todas as vezes, porque ainda somos ameaçados quando a gente vai chamar a atenção dos rapazes que estão soltando pipa. Os moradores não aguentam mais e querem o reforço do policiamento na região, com orientação para crianças, adolescentes e jovens a respeito das pipas e também com fiscalização com foco no cerol. O que a gente queria era da parte da PM, um policiamento mais constante e estar conversando com essas pessoas e verificando o material. Pelo que a gente sabe até então, isso é proibido, ou se não até ver os locais que vendem, ter uma fiscalização do poder público. O 5º Batalhão da Polícia Militar informou que vai realizar uma operação no local para combater o uso do cerol em linhas de pipa, que é proibido. Quem for flagrado usando o produto pode ser preso. Estaremos fazendo uma operação específica, específica para verificar as pessoas que estão utilizando o cerol, porque a utilização do cerol, é bom que se frise, é um ato que está capitulado no artigo 132 do Código Penal. E impõe que o policial, se constatar a utilização, faça o encaminhamento do indivíduo para a lavratura do termo circunstanciado de infração penal.